Olá, eu sou o maestro Dante Mantovani e eu quero apresentar para vocês aqui, com muita alegria, o meu livro recém-lançado Ensaios sobre a Música Universal, do canto gregoriano A.B. Toven, lançado aqui pela editora Sivis Pachin, 2017 E vou apresentar para vocês o livro e falar por que eu acho que vocês devem ter este livro E justamente o que o livro traz de novidades e de assuntos importantes e interessantes Para complementar a formação cultural e musical de vocês Bom, este livro aqui surgiu a partir de uma série de conferências, de aulas, de cursos que eu ministrei Pela internet e presenciais Fiz um resumo disto e selecionei alguns compositores Períodos históricos muito relevantes, como por exemplo Guilherme de Machaut, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, António Vivaldi Jean-Baptiste Pergolesi, Wolfgang Amadeus Mozart, encerrando com Beethoven E por que fiz esta seleção, do canto gregoriano A.B. Toven, que é justamente o subtítulo deste primeiro volume? Porque são compositores que partem de um mesmo princípio cultural Que é a cultura que gerou a música desses grandes mestres Justamente a cultura da civilização ocidental, judaico-cristã Hoje em dia esta cultura é sistematicamente atacada, menosprezada, ridicularizada e perseguida por todos os lados Inclusive no próprio ocidente, principalmente por aqui Então, nada como demonstrar a importância desta cultura para justamente a criação das maiores obras de arte da humanidade São as obras que eu abordo aqui neste livro Tem aqui uma descrição na contracapa que eu vou ler para vocês Apenas para melhor exemplificar e para tirar alguma dúvida De modo que você saiba se o livro te interessa ou não Muito bem, diz aqui o seguinte, o texto Este livro reintroduz uma dimensão praticamente esquecida na musicologia Que é a dimensão espiritual da obra de arte Musicologia é a ciência que estuda a música A dimensão espiritual da obra de arte que não é um aspecto acessório Mas a força propulsora e a mola de todo o desenvolvimento artístico ocidental Segundo o autor Eu, no caso, sou o autor, né? A influência de teorias historiográficas materialistas na cultura ocidental Notadamente de tonalidade marxista e positivista Criou pontos cegos na exegese da criatividade musical A qual, sem embargo, continua a surpreender e a maravilhar todos os povos e culturas Ou seja, existe uma linha predominantemente materialista de interpretação da história da música Que é justamente responsável pelas pessoas perderem o interesse Porque é muito crítica em relação a certos compositores, certos períodos, certas estéticas Em especial, as obras que são inspiradas por um sentimento religioso São muito criticadas De modo que, então, este livro traz esta verdadeira dimensão espiritual da obra de arte Como um norte e como um guia para todas as análises que são feitas aqui dos repertórios apresentados Certo? Não vou me estender muito porque, claro, vocês precisam ler o livro para ter contato aí com todas essas informações Muitas pessoas estão lendo no Brasil, no exterior, mundo afora E estão fazendo boas críticas Espero que este vídeo tenha esclarecido as dúvidas Muitas pessoas perguntam sobre o que é o meu livro Então, este vídeo foi justamente para esclarecer Você pode encomendar o livro, então, ensaios sobre a música universal do Canto Gregoriana Beethoven Pela editora Sivis Patien O site é editorasivispatien.lojaintegrada.com.br Ou pelo meu site pessoal, dantimantovani.org Certo? Grande abraço, então Espero que vocês tenham uma boa leitura Fiquem todos com Deus E até a próxima